É a gente que tá E aí, dois pés do Dendê É só coro com coça, moleque todo Violo da favela tá tudo monitorado Em cada esquina tem um bico destravado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Me avistou de gronto e torrando um baseadinho Pra vingar os amigos, baqueamos o juramento Agarramos um fuzil, os cuosa saiu correndo O mano articulou e os amigos concluiu E o arsenal dos cria é pra mais de cem fuzil O vermelho dá um tempo Se sonhar com a serrinha vai acordar sem o juramento O vermelho dá um tempo Se sonhar com a serrinha vai acordar sem o juramento Favelão tá milhão e é o mundo E o menor pesadão quebrou tudo Quebrou tudo Favelão tá milhão e é o mundo E o menor pesadão quebrou tudo Quebrou tudo Piolo da favela tá tudo monitorado Em cada esquina tem um bico destravado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Me avistou de gronto e torrando um baseadinho Pra vingar os amigos, baqueamos o juramento Agarramos um fuzil, os cuosa saiu correndo O mano articulou e os amigos concluiu E o arsenal dos cria é pra mais de cem fuzil O vermelho dá um tempo Se sonhar com a serrinha vai acordar sem o juramento O vermelho dá um tempo Se sonhar com a serrinha vai acordar sem o juramento Favelão tá milhão e é o mundo E o menor pesadão quebrou tudo Quebrou tudo Favelão tá milhão e é o mundo E o menor pesadão quebrou tudo Quebrou tudo Ah, dois preto, Dengue Tu é bica, porra E o menor pesadão quebrou tudo